Irmãos, eu tenho uma impressão no meu espírito, muito forte, e eu queria que você ficasse muito atento a voz do Espírito Santo nessa manhã, que você ficasse muito ligado, porque nós não estamos numa manhã comum, nós não estamos em mais um culto, em mais um domingo de manhã, que eu saio da minha casa para vir para a igreja, em nome de Jesus, mais do que nós estarmos juntos aqui, nós precisamos estar quebrantados, eu vou repetir isso, mais do que estarmos juntos aqui, Deus quer encontrar corações quebrantados, porque Salmo 51, 17 diz que um coração quebrantado ele não rejeita, então o que nós temos visto nesse tempo e as igrejas, elas não têm nenhum tipo de problema agora em relação ao evangelismo, você não vê mais ninguém entregando panfletinho nas ruas, nas esquinas, nos faróis, porque as pessoas estão com sede e fome de Deus, mas o que tem acontecido, muito ajuntamento e pouco quebrantamento, e Deus só se manifesta num ambiente que tem corações quebrantados, sabe que você nunca saia da tua casa, para estar num lugar onde tem irmãos junto com você, buscando a Deus, sem os teus olhos estarem molhados, que os seus olhos nunca estejam secos da presença do Senhor, que você se mova, que você busque, que você se esforce para ter um coração sempre quebrantado diante de Deus, por mais que você tenha anos de evangelho, por mais que você tenha conhecimento das escrituras, por mais que você tenha experiências com Deus, que você nunca torne um momento como esse, um momento comum, que nós nunca possamos, em nome do Senhor Jesus, isso é um alerta para a igreja de Jesus, não só no nosso país, mas em todo o mundo, que todos nós entendamos que não importa se tem um ajuntamento com mil, duas mil, cinco mil pessoas, importa se tem duas, três pessoas com o coração quebrantado, ele não rejeita, ele vem, é por isso irmãos que nesses dias, Deus está levantando homens sensíveis, não homens habilidosos, Deus não está nem aí para aquilo que a gente sabe fazer, Ele faz o melhor tudo na si, Deus não está preocupado, se você sabe fazer ou não, Ele não quer a tua habilidade, Ele quer o teu coração, a tua sensibilidade, estude, se forme, faça coaching, PNL, faça cursos, não pare nunca de estudar, mas quando Ele vem, joga tudo no chão e adora o Senhor com os teus olhos molhados, aleluia, um coração quebrantado, Ele não rejeita, sabe, às vezes a gente que prega, a gente olha assim, eu falei aqui esses dias, ontem à noite eu estava no culto em Mogi e eu pude compartilhar um pouco disso com alguns irmãos, irmãos, às vezes a gente está pregando e a palavra está tão viva, ela está tão forte, a partir de nós, a gente sabe que tem uma chama acesa dentro do nosso peito, como diz lá Jeremias, e a gente está fluindo ali naquela palavra, mas tem gente às vezes que está no ombrinho do namoradinho, sem fome nenhuma, sabe, distraído, cuidado, porque pessoas infrutíferas serão substituídas, se chegou o tempo de você dar fruto e você não está dando fruto, eu não estou falando só dentro da igreja, eu estou falando na sua vida, o que você tem feito para o reino, qual tem sido o seu movimento, tem gente sendo alcançada por Jesus através de você, onde você trabalha, onde você estuda, por onde você anda, porque pessoas infrutíferas que só querem receber serão substituídas, olha para a lei, olha para a lei da natureza, uma árvore que é infrutífera e já chegou o tempo, a gente olha para a Bíblia e a gente vê isso, quando é observada uma árvore que já era o tempo de ela dar fruto e ela não dá, é só misericórdia de Deus, porque ou ela vai ser arrancada, ou ela vai ser retirada, ou ela vai morrer, o tronco seca, porque faz parte da vida com Deus o ciclo de frutificação, então fala para quem está do seu lado, trata de dar fruto, é muito perigoso ser infrutífero irmão, querido você quer ver uma coisa perigosa, é você ser infrutífero, e o infrutífero ele cobra viu, há como ele cobra, o infrutífero vê o que ninguém vê, o infrutífero aponta como ninguém, porque ele não tem o que fazer, ele não está fazendo nada, então a única coisa que ele faz é apontar, é falar que está errado, é dar nota para um culto, é falar, não, eu gosto do pregador tal, quando o pregador tal vir, eu vou ministrar, eita Jesus, o infrutífero é assim, ele não consegue ver Deus nos mínimos detalhes, precisa de muita coisa, coisas grandiosas, para ele conseguir enxergar um Deus pequenininho, infrutíferos serão substituídos, escute essa palavra, Deus está levantando pessoas sensíveis, e cercando essas pessoas sensíveis, abenadi, homens habilidosos, olha para o que Deus tem feito, olha para o movimento do reino na terra, a gente olha e fala assim, não, ele, é ele, ele nem tem habilidade, não é Marta? Ele nem tem habilidade, mas Deus cerca essa pessoa sensível, de homens e mulheres habilidosos, ele nem é a que sabe mais, ela nem é a que sabe mais, que estudou mais, que está mais preparada, ela nem é a que está mais preparada, mas é a que Deus vai levantar, pronto, e acabou, Deus levanta quem ele quer, a hora que ele quer, e é para confundir mesmo irmão, é para confundir mesmo, é para que nenhum homem toque naquilo que Deus está fazendo, já estou pregando, é para que ninguém toque naquilo que Deus está fazendo, porque você vai achar justificativas, vai tentar procurar justificativas, e você não vai encontrar, é Deus, é Deus quem fez, foi Deus quem levantou, só Deus para fazer isso, e Deus vai fazer isso cada vez mais nesses tempos, Deus vai fazer isso cada vez mais, e que Deus faça mesmo irmão, sabe? Porque as vezes a gente está bicudo por qualquer coisa, não estou bravo com ninguém não, é a palavra mesmo, não estou com problema com ninguém não, é a palavra mesmo que veio, as vezes a gente fica bicudo por qualquer coisa, aborrecido por qualquer coisa, e o reino, veloz, acontecendo, e a gente paralisado por conta de questões mal resolvidas dentro de nós, e o reino avançando, e os infrutíferos ficando para trás, e os sensíveis sendo levantados, e cercados de pessoas habilidosas, é isso que Deus vai fazer nesse tempo, não seja infrutífero, ser infrutífero é muito perigoso, é muito perigoso, sabe irmãos, o tema dessa palavra é as três tempestades, porque tem coisas que acontecem na nossa vida que é difícil mesmo para entender, tem coisas que a gente passa, que a gente vive que realmente é difícil para entender, mas tudo que a gente passa, tem um propósito, tem um porquê, e tem um ensinamento de Deus, todo deserto tem um ensinamento de Deus, toda tempestade tem um ensinamento de Deus, todo tempo de fartura tem um ensinamento de Deus, todo tempo de escassez tem um ensinamento de Deus, todo tempo em que você está, parece que você não está fazendo nada, mas as coisas estão acontecendo, tem um ensinamento de Deus, fique atento, não se disperse, fique focado, não afrouxe a corda, porque tudo e em todo tempo tem um ensinamento de Deus, sabe, em Salmo 51, 17, eu acabei de citar aqui, sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, qual é o sacrifício que agrada a Deus? Um espírito quebrantado, um coração quebrantado, um coração compungido e contrito, Deus não o desprezará, querido, você sabe o que é alguém que não tem nada para oferecer? Só tem o seu coração, e por causa do seu coração Deus muda tudo, você sabe que alguém, um comedor de feijão como nós, não tem nada para oferecer, por um Deus que é tudo e tem tudo, mas a gente dá o nosso coração, não endurecido, não aborrecido com alguma coisa, mas quebrantado, quebrantado, contrito, e a Bíblia diz que ele não rejeita, ah, eu só queria ter voz hoje de manhã, irmão, ele não rejeita, como é lindo a gente olhar para a vida de algumas pessoas, e essa pessoa não tem nada, mas a gente sabe, porque às vezes Deus nos mostra o coração das pessoas, sabia? É lindo isso, querido, quando a gente está conversando com alguém, não sei, a gente nem conhece aquela pessoa por muito tempo, mas um minuto de conversa, Deus já mostra o coração, Deus mostra o coração dela para nós, e o Espírito Santo fala, coração quebrantado, ela está de pé por causa do coração, ela está sustentada por causa do coração, ela chegou até aqui por causa do coração, um coração quebrantado jamais será rejeitado pelo Senhor, agora escute, tem coisas, alguns de nós estamos vivendo o eco daquilo que plantamos no passado, tem situações que nós estamos vivendo hoje, que nós plantamos no passado, é o eco do que nós plantamos no passado, se você não gosta do que você está recebendo, mude aquilo que você está fazendo, se você não gosta do resultado de algo que você está vivendo hoje, olha a plantação, é o eco de algo que você plantou lá atrás, ainda tem resquícios, você já mudou o seu plano, já mudou de ideia, já decidiu seguir Jesus, já decidiu fazer a coisa certa, mas ainda existem ecos do passado, de uma plantação errada do passado, a primeira tempestade é a tempestade da desobediência, repita comigo, a tempestade que vem, vamos lá turma da manhã mais forte, a tempestade que vem, pela desobediência, tem tempestades que se levantam por causa da nossa desobediência, lembra de Jonas? Jonas recebe uma ordem de Deus, qual era a ordem? ir até Nínive, que era uma grande cidade, e ele tinha que fazer uma coisa, pregar a palavra de Deus, para que a cidade se convertesse, do seu mau caminho, porque eles eram maus, só que Jonas tinha uma questão com aquela cidade, não gostava daquele povo, e o que ele faz? Ele desce para Jope, desce para Bertioga, tinha um porto, em Bertioga, e ele pega um navio, não para ir para Nínive, mas para ir para Tarsis, para fugir da ordem de Deus, espera aí, ele pagou um ingresso, para fugir do que Deus mandou ele fazer, às vezes nós estamos pagando o ingresso, para fugir do que Deus mandou a gente fazer, às vezes nós estamos investindo, naquilo que é contrário, o que Deus já nos falou, ele paga um ingresso, para fugir da ordem de Deus, ele paga um ingresso, para fugir da instrução de Deus, ele entra no navio, e escute, eu não quero falar, do peixe grande, que engoliu Jonas, eu não quero falar de Jonas, eu quero falar do seguinte, presta atenção, vamos entender uma ótica, o marinheiro, o capitão do navio, ele não sabe quem entrou no navio, mas o navio, ele está comandando, só que tem um Jonas dentro do navio, e quando tem um Jonas dentro do nosso navio, a gente corre risco de viver tempestades, que nem temos nada a ver, porque lá no meio do mar, depois de alguns dias de viagem, a Bíblia diz que veio uma grande tempestade sobre aquele navio, qual era a razão daquela tempestade? Uma só, a desobediência de um homem que está lá no porão, a desobediência de alguém, que devia estar indo para um lugar, e foi para outro lugar, devia estar fazendo uma coisa, e fez outra coisa, e agora está envolvendo outras pessoas, no caos da sua desobediência, irmãos, eu já saí de uma empresa uma vez, porque Deus falou assim para mim, eu tenho um plano na sua vida, sai daqui, eu falei Senhor, mas é o meu melhor momento, eu estou ganhando mais agora, está uma zona de conforto tremenda, está uma benção, e Jesus falou assim, sai agora, porque senão eu vou afundar tudo, você é Jonas aqui, eu tenho um propósito na sua vida, você precisa me obedecer, sai daqui, e vai fazer o que eu mandei, e foi essa palavra que eu falei para o dono da empresa, eu preciso sair, não ia dar para entender mesmo, porque estava tudo bem, eu nunca ia ser mandado embora, mas eu precisava sair, porque eu era Jonas no porão, eles iam sofrer tempestades tremendas, se eu não saísse daquele lugar, porque eu estava em desobediência, já tinha passado do tempo, Deus já tinha falado, Deus já tinha falado com a minha esposa, Deus já tinha confirmado tudo, e eu lá, inseguro, será que é de Deus? Sabe em Atos 10, quando o pano desce, e Pedro está olhando, desce do céu, vem a voz e fala com Pedro, mata e come, ele fala, não, eu não toco em coisa comum e impura, e Deus fala para ele, mata e come, não torne comum, que eu já purifiquei, faz o que eu estou mandando, às vezes as coisas estão descendo do alto, e a gente está rejeitando, ah meu Deus do céu, tem muita revelação aqui hoje de manhã irmão, tem um rio de revelação aqui, e tem a fome de Deus, porque quanto mais fome sua, mais Deus vai arrancar a palavra da gente aqui, aleluia, ele compra o ingresso, para entrar em um navio, para fugir da vontade de Deus, o capitão desse navio, que não tem nada a ver, não tem nenhuma responsabilidade, com a vida de Jonas, mas, aquele navio está passando, por uma tempestade, por causa de alguém, que está em desobediência, repita assim comigo, com voz de profeta, se não não vale, eu preciso, ser mais seletivo, com as pessoas, que entram no meu navio, barra vida, nós precisamos ser mais seletivos, com quem entra na nossa vida irmão, porque tem gente, que se entrar na sua vida, você vai viver uma tempestade, lascada, porque tem pessoas, que se você permitir, e tem gente, que paga ingresso, para entrar na nossa vida, tem gente, que paga ingresso, para estar junto, para entrar na nossa vida, cuidado, tem gente pagando ingresso, para entrar na sua vida, e atrapalhar tudo, às vezes irmãos, nós vendemos ingresso, para o fofoqueiro, entrar, na nossa vida, oh Jesus, às vezes a gente, vende ingresso, para a preguiça, entrar na nossa vida, vai atrapalhar tudo, às vezes a gente, vende ingresso, para a pornografia, ela tem acesso, dentro de casa, nos nossos computadores, vai vir tempestade, cuidado, isso tudo, te torna infrutífero, às vezes nós vendemos ingresso, para a ilegalidade, ah não tem problema não, todo mundo faz, ah vou puxar um gato, aqui da net, ah eu vou, vou fazer um esqueminha aqui, todo mundo faz, todo mundo faz, você não é todo mundo, quando você é filho, do Deus Altíssimo, tem uma promessa, é chamado de raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo, adquirido por Deus, você não é qualquer um, fala para quem está do seu lado, cuidado com o Jonas, escondido no porão, como Deus está falando aqui irmãos, eu estou sentindo uma virtude, dessa palavra, cuidado com o Jonas, escondido no porão, não deixe ninguém, que está fugindo da vontade de Deus, entrar na sua vida, preste atenção, escute essa palavra, não deixe que ninguém, que está fugindo da vontade de Deus, não quer as coisas de Deus, não quer obedecer a Deus, entrar na sua vida, porque se você permitir, você viverá tempestades terríveis, essa é a tempestade, que vem pela desobediência, irmão, permitir alguém, entrar no seu navio, que está fugindo da vontade de Deus, Jesus é fria, é gelada, é uma roubada, é morte, é derrota, é fracasso, é guerra, aí a gente às vezes faz algumas perguntas assim, Senhor, porquê essa tempestade tão repentina? Olha lá no porão, vê se não tem um Jonas lá, escondido, Senhor, porquê isso me veio? então tenta lembrar, se você não deixou algum Jonas entrar no seu navio, Senhor, porquê isso? Agora que eu pensei que ia, agora que eu pensei que as coisas iam deslanchar, olha o que está acontecendo comigo, dá uma olhadinha no porão, irmão, tem gente que precisa ouvir essa palavra, essa palavra é de Deus para nós aqui, aquilo que estava quietinho no porão, era a razão da tempestade, tanto é, que a Bíblia diz que eles começam a jogar as cargas, porque a tempestade vem sobre o navio carregado, qual é a primeira coisa que o capitão ordena? Joga as cargas, meu Deus, mas vai jogar aquela carga, aquela ali também, joga as cargas, importa a nossa vida, e eles começam a jogar as cargas, para o navio ficar mais equilibrado, para ter menos influências, para afundar, e eles começam a jogar as cargas, só que não adianta, vai jogar tudo, e a tempestade vai continuar, porque não são as cargas, é Jonas no porão, às vezes não é assim que acontece na nossa vida, tem alguma coisa errada, a gente fica procurando, não será que aquele patoá que está escondido, não sei aonde, será que é porque eu xinguei a mulher lá, e agora me sobreveio, ai meu Deus, não, é o Jonas escondido no porão, não adianta jogar cargas, para o lado de fora, a tempestade só para, quando a causa da tempestade, ser lançada para fora, ei, escuta isso, porque é de Deus, o Espírito Santo soprou agora, aqui no meu espírito, tem gente aqui, que vai precisar lançar pessoas, para fora da sua vida, eu vou repetir, tem gente aqui, que vai precisar lançar Jonas, que estão no seu navio, para fora, porque senão, você está jogando tudo, o que é carga, todas as outras coisas, você está jogando tudo aquilo, que poderia ser útil amanhã, que não tem a ver com a tempestade, não está enxergando, qual é a causa da tempestade, está aí, sofrendo, está cansando, está observando algumas coisas, coisas que não são, a causa da tempestade, cuidado, é Jonas, e sabe o que é lindo irmão, que Jesus está agora, com o dedo aí, apontando o teu coração, e dizendo, você sabe né, quem é o Jonas, você sabe né, quem é a causa da tempestade, você sabe né, ô filho, eu já tinha te falado né, mas como eu sou misericordioso, eu estou usando esse magrelo, meio barrigudinho aí, para falar com você, de novo, você sabe, doutora Kassai, você sabe, qual é a causa da tempestade, presta atenção querido, a limpeza de Deus, começa no porão, repita comigo, a limpeza de Deus, começa no porão, a limpeza de Deus, é de dentro para fora, a limpeza de Deus, não é em cima, não é na cabine, não é onde as pessoas, olham de longe, e enxergam, não é aqui dentro, se algumas coisas, são limpas aqui dentro, muitas coisas, são limpas aqui fora, se algumas coisas, são limpas aqui dentro, do nosso coração, muitas coisas, serão resolvidas, do lado de fora, muitas tempestades, serão vencidas, Deus não quer, que eu reforme, o meu convés, Deus quer, que eu comece, pelo porão, pare de reformar, o convés, e ao invés disso, tire a sujeira, do porão, ah meu Deus do céu, ah não, deixa eu dar uma reformada aqui, deixa eu dar uma ajeitada aqui, é maquiagem irmão, é maquiagem, vem a chuva, já viu mulher maquiada, na chuva, agora tem até as maquiagens, já viu mulher maquiada, chorando, não estou contando, aquelas maquiagens, que já a prova dá, isso é novo agora, fica aquele rastro, aí no casamento, a gente está fazendo casamento, às vezes a gente olha assim, as madrinhas, tudo com os rastros pretos, aí você dá um papel, aí meleca mais ainda, bagunça tudo, os cílios, solta aqui, fica pendurado, tentando colar de novo, tem maquiadoras top, aqui na nossa igreja, aleluia, não adianta, a tempestade só para, quando o Jonas sai do barco, sabe o que o capitão tem que fazer? jogou as cargas, não funcionou, tirou o que precisava tirar, não teve jeito, a tempestade continua, o capitão vai procurar, e é isso que às vezes Deus pede da gente, vai procurar, vai caçar aí, ver o que está acontecendo, tem alguma coisa errada, e não é com Deus, não é com Deus querido, nunca vai ter nada de errado com Deus, é comigo e com você, adeus porquê? aí Deus pergunta, porquê né Fred? aí ele vai no porão, e tem alguém, quietinho, escondidinho no porão, aí o capitão tem que, colocar luz, no Jonas escondidinho no porão escuro, traz luz no seu porão irmão, se eu pregar essa palavra de noite, não vai acabar bem isso aqui, vai ser uma loucura irmão, o povo não, o povo é muito agitado a noite, é muita coisa, glória a Deus, vocês me deixam pregar, aleluia, traz luz para o seu porão, sabe o que é isso? é vir para fora, ilumina o que está escuro, olha para mim meu irmão, ilumina o que está escuro, traz a luz de Deus, onde tem obscuridade, onde você sabe, que tem um Jonas escondidinho aí, e está te prejudicando tanto, ele está tão quietinho, ele está tão no porão, escondidinho, ninguém sabe, mas você, sabe, que precisa lançá-lo fora, aquela tempestade, não estava ensinando só Jonas, que estava em desobediência, aquela tempestade, estava ensinando também, aquele capitão, que não pode, poderia receber desobedientes, na sua vida, porque todas as vezes, que a gente recebe desobedientes, na nossa vida, o barco vai afundar, Jonas diz para ele, sabe por causa, por que essa tempestade? por minha causa, eu sei, eu sou hebreu, eu sirvo a Deus, eu temo ao Senhor, e essa tempestade, está vindo sobre esse barco, porque eu estou em desobediência, não adianta vocês jogarem mais nada para fora, eu sou a causa, da desobediência, eu sou a causa dessa tempestade, o problema está aí, mas não pense que ele vai sair sozinho, porque Jonas assumiu que era ele, mas ele não quis pular do barco, ele teve que ser lançado, olha para mim irmão, tem problema que não vai sair, se você não jogar ele para fora, Deus move Senhor, Deus tira, arranca da minha vida, e Deus está falando, é você, sem vergonha, é você que tem que ter uma atitude de fé, tem que dar um ponto final, nessa situação, tem que resolver essa parada, você já sabe o que deve ser feito, a palavra tem que sair da sua boca, não da minha boca, se você identificou o problema, tem uma atitude para tirá-lo do seu navio, se você identificou o problema, tem uma atitude para tirá-lo do seu navio, o problema não quer ir embora, ele quer te afundar, querido, o problema não quer ir embora, o porão para o problema, é confortável, o escuro, escondido do porão, é o lugar ideal, para o problema se proliferar, então se você não lançar fora, ele vai afundar você, não espere ver a água entrando por todo lado, tome uma atitude agora, Deus está falando aqui, não espere ver a água, começar a entrar no navio, para você falar, ai meu Deus, tem que fazer agora, não, pode ser tarde, Deus está liberando essa palavra, porque você ainda não viu a água entrando no navio, tome uma atitude agora, para que esse barco não afunde, em nome de Jesus, não crie afinidade com o problema, fala para quem está do seu lado, não crie afinidade com o problema, não torne o problema a sua muleta, não fique fazendo carinho no problema, o problema, é até que você não está me machucando tanto, a gente pode conviver bem, vou me empurrando com a barriga, você não mexe comigo, eu não mexo com você, mas a tempestade não para, e já já entra água no navio, querido, tem pessoas, que a gente, a gente chega no momento curto, fala assim, olha, vamos, vamos orar por alguns problemas, e pelos problemáticos, ai enche a frente, enche de pessoas, que o problema virou bichinho de estimação, ai acaba a oração aqui, ai é como se a pessoa dissesse assim, problema, vamos embora aqui, amanhã é segunda-feira, a gente precisa acordar cedo, ela leva o problema, o problema junto, ela não deixa, ela não lança fora, essa é a primeira tempestade, repita comigo, a primeira tempestade, nos ensina, que não devemos, desobedecer a vontade de Deus, fala para o teu irmão, é melhor você obedecer, a segunda tempestade, irmão, Marcos capítulo 4, é a tempestade, que não vem para te afundar, porque, é a tempestade, que nos ensina, que se você tem uma palavra, nenhuma tempestade te afunda, se você tem uma palavra, pode vir o que for, sobre a sua vida, você não afunda, você agarrou na palavra, a palavra é tua boia, a tua boia de salvação, aleluia, Marcos capítulo 4, a Bíblia diz, preste atenção, que, versículo 34, 35, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para outra margem, e despedindo a multidão, levaram consigo, assim, como estava no barco, e havia também com ele, outros pequenos barcos, e se levantou, grande tempestade de vento, e as ondas batiam no barco, de modo que já se enchia, preste atenção, o que Jesus falou, primeiro para eles, passemos para outra margem, repita comigo, passemos para outra margem, quem disse isso? Jesus, quem garantiu, essa travessia? Jesus, quem estava junto, com os discípulos? Jesus, tem uma palavra, acontece o que acontecer, naquele percurso, Cadu, Jesus falou, nós vamos chegar, na outra margem, acontece o que acontecer, no meio daquele mar, Jesus disse, nós vamos chegar, a outra margem, como eu vou chegar, não interessa, eu tenho uma palavra, eu vou repetir, para você pegar isso, no seu espírito, porque isso é para você, como você vai chegar, não interessa, você tem uma palavra, Jesus está no barco, com eles, aquele barco, não podia afundar, irmão, porque Jesus, nunca vai afundar, porque se aquele barco, afunda, Jesus afunda também, então, o barco que Jesus está, não afunda, o barco que Jesus está, não afunda, a vida de alguém, que Jesus tem acesso, não afunda, a casa que Jesus reina, não afunda, a igreja, que Jesus é o Senhor, não afunda, eles estão debaixo, de uma palavra, se Jesus falou, pode vir temporal, pode vir tsunami, pode vir noroeste, pode vir vendaval, seu barco não afunda, não, levanta a tua mão, você tem que pegar isso, com mais fome, irmão, se Jesus tem uma palavra, sobre a sua vida, pode vir tsunami, temporal, vendaval, noroeste, pode tremer a terra, pode sacudir tudo, você vai chegar, até outra margem, essa é a palavra, que Ele liberou, sobre a sua vida, ei, a tempestade veio, e Jesus está dormindo, quando a tempestade começa, Jesus está dormindo, e eles estavam, querido, preste atenção, se a solução do problema está no barco, e a solução está dormindo, e você está naquela ansiedade, vivendo aquele transtorno, aquele desconforto, o que você pensa em fazer toda hora? eu vou acordar a solução, eu vou acordar a solução, irmão, eu fico imaginando, Pedro, os caras, mas meu Deus, o barco, o barco, quase afundando, a tempestade batendo, o vento era forte, irmão, e Jesus dormindo, e os caras falando, acorda Ele, ele falou, não cara, a gente vai acordar Ele, Ele vai brigar com a gente, acorda o homem, cara, não meu, nós vamos morrer tudo, acorda Ele, pelo amor de Deus, eles estavam ansiosos, para acordar Jesus, irmão, preste atenção, quando Jesus, Ele desperta, sabe o que Ele fala para os discípulos, em Cardinho? Homem de pequena fé, por que duvidar? Ele levantou-se, Ele repreendeu o vento, Ele disse ao mar, paz, na minha versão, Ele disse ao mar, paz, aquieta-te, paz, aquieta-te, paz, aquieta-te, paz, aquieta-te, Senhor, o Senhor não se importa, estamos perecendo, mestre, não te preocupas, acalma o vento, acalma, mara, quieta-te, o vento cessou, e ouve grande calmaria, e Ele disse, por que vocês são teimosos? por que vocês estão temerosos? na minha versão, está aqui, ainda não tem desfé, e eles temeram muito, e diziam uns aos outros, que espécie de homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? peraí irmão, eles já tinham visto Jesus expulsar demônios, eles já tinham visto Jesus curar enfermos, mas a natureza obedeceu, o homem, isso é demais, querido, quando o avivamento vem, reflete na natureza, sabe o que eu ouvi ontem? que uma das maiores temporadas de pescaria, está sendo esse começo de inverno agora, tem peixe a rodo no mar, quando o avivamento vem, os peixes aparecem, quando o avivamento vem, as plantas crescem mais rápido, quando o avivamento vem, as mulheres engravidam, toma cuidado aí você que não quer engravidar irmã, porque a fertilidade de Deus vem, quando o avivamento chega, a fertilidade de Deus é em todas as áreas, os cachorrinhos não criam, sangue de Jesus tem porquê, sabe porquê? isso faz parte, ah, eu não sei se você quer, essa fertilidade sobre a sua casa, mas pegue ela, e que ela seja completa, em todas as áreas da sua vida, que você plante uma florzinha, ela dê até no asfalto, até no cimento, meu Deus do céu, eu plantei lá, está vindo ramos até para o lado de cá, que seja assim na sua vida, que você viva, e veja a fortificação de Deus, na sua casa, o vento e o mar lhe obedecem, doutora Candara Sai, Espírito Santo, acabou de me falar irmão, eu vou abrir portas, para pessoas aqui, portas financeiras, eu vou levantar pessoas, para te abençoar, eu vou levantar pessoas, para comprarem com você, eu vou levantar pessoas, para te darem uma ideia, que vai mudar a sua casa, eu vou levantar pessoas, para te darem a oportunidade, que você precisa, porque saber fazer, você sabe, você só precisava da oportunidade, eu vou abrir uma porta de emprego, eu vou fazer você ganhar mais, eu vou acelerar, alguns processos na sua casa, vai recebendo aí irmão, eu vou mudar algumas coisas, eu vou fazer do nada tudo, eu vou abrir uma porta maior, eu vou te dar mais condições, você vai avançar, nisso que você acredita, levanta a tua mão irmão, a mansão de Deus aqui, adora, adora, você que fala em línguas, deixa fluir, a fertilidade de Deus, alcance a sua casa, a prosperidade de Deus, alcance a sua casa, a segurança de Deus, alcance a sua família, a vida zoe de Deus, alcance os seus filhos, todo vício sai, toda perturbação sai, todo espírito de contenda desapareça, toda intriga, toda desavença, sai do nosso arraial, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Sabe o que é maravilhoso irmãos? É a gente saber, como é bom ver Jesus acalmando essa tempestade, sabe porquê? Porque eles já tinham visto tantas coisas, e quantas coisas a gente já não viu, mas agora ele tem algo novo, como é bom andar com alguém, tanto tempo, e ainda se admirar com as atitudes dessa pessoa, como é bom andar com pessoas tanto tempo, marido, esposa, às vezes o amigo, às vezes o irmão, às vezes o pastor, às vezes o obreiro, às vezes a pessoa da sua célula, pessoas que você conhece há tanto tempo, e você ainda continua se surpreendendo, com as atitudes dessa pessoa, eles ainda estão se surpreendendo, com as atitudes de Jesus, o mar e o vento, lhe obedecem também, ele pode dormir, porque na hora que ele acordar, tudo vai ser resolvido, essa tempestade veio para mostrar, o Deus que ele serviu, tem tempestades que vêm sobre a nossa vida, para mostrar o Deus, que nós servimos, o Deus que está do nosso lado, o Deus que acalma a tempestade, o Deus que não nos abandona, não sai do nosso barco, a terceira tempestade, está em Mateus 14, a terceira tempestade, vem para saber, qual é a sua atitude, no meio dela, a primeira vem por causa da desobediência, tem tempestades que são assim, tem tempestades que vêm, para mostrar quem está com a gente, e tem outras Wilson, que é para mostrar a nossa atitude, diante dela, se a gente aprendeu alguma coisa, diante do que nós temos ouvido, Mateus 14, a Bíblia vai falar, no versículo 22, e logo Jesus compeliu os discípulos, a entrarem no barco, e a passar adiante dele, para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão, olha para mim, Jesus não vai com eles aqui, Jesus fala assim, vai na frente, que eu vou depois, agora você imagina ele saindo de barco, não tem nenhum barco lá, como é que Jesus vai? Ele falou que vai depois, vai nos encontrar, como Ele vai? Ele não tem barco mais, a gente está com barco, não tem nem para pedir emprestado, não tem barco, como Ele vai nos encontrar? Bom, mas Ele falou, vamos lá, tem hora irmão, que a gente vai ter que ir, tem hora que Ele diz assim, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, tem hora que Ele diz, reside por todo mundo e pregar o Evangelho, você vai, e depois Ele fala, e estarei convosco todos os dias, até quando Ele manda você ir, sozinho Ele está com você, ah, eu te amo meu lindo, ah, ah, eu te amo demais, obrigado, Jesus, eles obedecem, e eles vão na frente, vai na frente, que depois eu encontro vocês, tá? Oh Jesus, seria tão bom se eu estivesse junto, a gente está bem seguro, tem tanta coisa acontecendo, mas está bom, a gente vai te obedecer, agora, como Ele vai atrás de nós, se não tem outro barco? Jesus não foi com eles, porque aqui a lição era outra, qual era a lição? Qual é a tua atitude? Irmãos, eles saíram seis da tarde, a tempestade começou seis da tarde, era três horas da manhã, e a tempestade continuava, sete horas da noite, oito, nove, dez, onze, meia noite, uma, duas, três, vivendo a tempestade, a tempestade não parava, e Jesus não estava no barco, mas a Bíblia vai dizer, que de repente, depois de nove, a doze horas de tempestade, os discípulos estão, tremendo, preocupados, no meio do barco, o barco sendo açoitado, pelas ondas violentas, o vento é forte demais, parece que vai todo mundo morrer, vai tudo acabar, e Ele não chegou, Ele não vem, mas de repente, alguém no meio do nevoeiro, no meio da tempestade, dos pingos, tem alguém chegando, sem barco, meu Deus, tem alguém chegando, sem barco, andando em cima do mar, Ele não precisa de barco, irmão, para te alcançar, e aí, pega essa, obrigado Espírito Santo, Ele não precisa do veículo, que você precisa, para se locomover, Ele não precisa, do que você precisa, para te alcançar, Ele não precisa, do teu tempo, para te alcançar, Ele não precisa, da sua velocidade, para te alcançar, Ele te alcança, ei, sabe o que eles pensam, é um fantasma, é um espírito, assombroso, porque escute isso, quando a gente está desorientado, a gente entra em pânico, e quando a gente entra em pânico, a gente não enxerga Deus, a gente enxerga fantasmas, quando nós estamos desorientados, nós entramos em pânico, e ao invés de, enxergarmos o livramento, nós enxergamos a perturbação, quando estamos assim, o socorro de Deus, está chegando, mas a gente pensa, que é um fantasma, a gente se assusta ainda mais, bastava o vento forte, bastasse as ondas, nós vamos afundar, e ainda vem, está chegando um fantasma, mas aí irmão, imediatamente Jesus fala com eles, dizendo, tem de bom ânimo, sou eu, não temas, segura na mão do teu irmão, e fala assim para ele, ele vai entender isso, diferente de todas as vezes, que ele ouviu essa frase, tem de bom ânimo, não temas, sou eu, como é bom saber, que tu estás conosco, como é bom saber, que tu estás conosco Senhor, agora pega isso, porque se você pegar isso, você pegou tudo, não deixe, a presença da tempestade, indicar a ausência de Deus, a tempestade está caindo, e a gente fala, cadê Deus? Não deixe, a situação difícil, indicar a ausência de Deus, Ele está aí, é a hora que Ele mais te vê, é a hora que Ele mais te enxerga, é a hora da tempestade, Ele está perto, Ele está dizendo, sou eu, não temas, eu te asseguro aqui, sou eu, não temas, imagina Jesus irmão, eu fico pensando, imagina Jesus andando, ao encontro dos discípulos, no meio da tempestade, você já entrou nessa cena? porque isso somos nós, você tem que estar lá nesse barco irmão, algum dia da sua vida, você tem que ver no meio da tempestade, Ele chegando, você tem que enxergar em algum momento da sua vida, no meio das suas lutas e aflições, Ele chegando e dizendo rapidamente, Ei Fred, ei João, ei Anselmo, ei Antônio, ei Maria, não temas, eu sou eu, fica calma, eu estou chegando para te ajudar, sabe o que Pedro fala? se és tu, me chama que eu vou, se é o meu mestre, o amado da minha alma, aquele que eu entreguei a minha vida, me chama que eu me jogo, você é assim também? se Jesus falou vem, você larga tudo irmão, se Jesus te chamou para fora da tua segurança, a leitora mandará, você está disposto a sair do barco para viver? escute o que eu vou falar, isso é forte, pega essa palavra, quem tem ousadia para sair, vai viver milagres e vai testemunhar de si mesmo, quem não tem ousadia para sair do barco, testemunha a respeito dos outros, Pedro tem testemunho dele, quem ficou no barco tem testemunho de Pedro, quem fica no barco, na sua segurançazinha, deixa eu ficar aqui, é muito arriscado, é ser muito ousado sair do barco, para viver o sobrenatural, para viver o milagre de Deus, você não tem testemunho seu, você tem testemunho de quem saiu do barco, quem fica no barco, testemunha dos outros, quem sai do barco, testemunha de si próprio, Deus fez na minha vida, Deus fez na minha vida, eu tenho história para contar, Deus fez na minha casa, foi comigo que aconteceu, não foi longe, esse testemunho é meu, eu vivi isso, você pode viver, mas saia do barco, para viver o sobrenatural do Senhor, ei, fica de pé, chora, 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 ah meu Deus, meu Deus, meu Deus, vai de encontro a Jesus, não tenha medo, fala para quem está do seu lado, vai de encontro a Jesus, não tenha medo, vai de encontro a Jesus, não tenha medo, é bom demais, testemunhar do que Deus fez na vida de alguém, mas melhor ainda, é testemunhar do que Deus fez na sua vida, é bom demais, falar, olha, eu tenho um amigo meu, que viveu isso com Deus, mas melhor ainda, é você falar assim, eu tenho um testemunho, para te contar, ei Celestino, recebe aí Canela, eu tenho um testemunho, não foi ninguém que me contou, eu não estou te contando, eu não estou terceirizando, foi comigo que aconteceu, ah, mas eu precisei sair do barco, solte a sua segurança, para viver na segurança de Deus, salte da sua segurança, para estar debaixo da segurança do Todo Poderoso, nenhum barco pode te assegurar mais, do que a segurança da potente mão do Senhor, ah meu Deus do céu, nenhum barco pode te guardar mais das tempestades, do que o próprio Jesus andando sobre o mar, escute, a hora que você fizer o que ninguém faz, você vai ver o que ninguém faz, a hora que você receber, fazer o que ninguém faz, você vai receber o que ninguém recebe, a hora que você fizer o que ninguém faz, você vai aonde ninguém foi, aonde você fizer, a hora que você fizer o que ninguém faz, você vai viver o que ninguém viveu, levanta a sua mão para adorar o Senhor, sabe, tem pessoas irmão, que precisam perder o medo, Êxodo 19, o povo está debaixo da montanha, Moisés sobe para falar com Deus, e Deus fala para Moisés, santifica o povo, porque eu vou aparecer, no meio de trovões, relâmpagos e nuvens escuras, sabe o que eu descobri? que ele é a tempestade, a tempestade que Jonas enfrentou, era ele, a tempestade que os discípulos enfrentaram, era ele, ele é a tempestade, Moisés, eu não vou falar com o céu azul, com o povo, eu vou falar no meio das nuvens escuras, relâmpagos e trovões, e sabe o que a Bíblia diz? o povo teve medo, e disse, Moisés sobe tu, deixa a gente aqui, não deixe irmão, que o medo, faça com que você fique no pé da montanha, e não suba, para ter uma experiência com Deus, não deixe que o medo, não importa a casa mais simples, o anjo da morte não entra, se o sangue do cordeiro está nos umbrais da porta, Latouria Becanda Arassaiu, a casa da casa mais simples, a casa da porta mais simples, que o anjo da morte não entra, a estrada que corre para o mar, o vento que abre o caminho, é você, é você, A nuvem que aponta o destino, é a mesma que cobre o passado, o pão que sacia a fome, a rocha que mata a minha sede, é você, é você, Levanta a tua mão, Mais perto do monte, Mais perto da face, Me escanto com o peso da tua glória, Mais perto da glória, É mais perto da morte, O medo quer me parar, Então me tira o medo, Que me faz dizer, Moisés, Subar em meu lugar, E me faz entender, Que a tempestade é você, Chuva forte é você, Vento forte é você, E o que me faz tremer as pedras, A porta aberta é você, Mas a fechada é você, É tudo sobre você, Eu queria chamar aqui a frente, Você que talvez estava vivendo alguma tempestade, Não estava entendendo, Corre aqui, Eu preciso orar por você, Porque vai desencadear nessa manhã, Irmão, Vai desencadear algo novo, E o Espírito Santo me diz, Você não precisa do barco, Você precisa de obedecer, Você não precisa dessa segurança, Que você tem talvez no banco, Em alguém, Você precisa da segurança de Deus, Aleluia, Aleluia, Era bacana, Era sua, Vamos apertar mais um pouco aqui, Pra todo mundo caber, Vem mais pra frente, Por favor, Queria chamar os líderes, Os pastores, Vamos cantar, Ele é a tempestade, Ele é a porta que fecha, Ele é a porta que abre, É tudo, É tudo sobre Ele, Chegue, Mais perto, Do morte, Mais perto, Da paz, E o espanto, Com o peso da Tua glória, Mais perto, Da glória, Mais perto, Da morte, Meu Deus, Meu Deus, Quer me parar, Então virá o meu, Pela desobediência, Nós vamos ver o Senhor acalmando, Toda terra infrutífera, Toda árvore infrutífera, Cai por terra no nosso meio, Que a tempestade é você, Chuva forte é você, O vento forte é você, O vento forte é você, E o que lhe faz temer as pernas, A porta aberta é você, Mas a fechada é você, É tudo sobre você, Mais Deus, Mais Deus, Eu só quero andar debaixo da nuvem, Se tem relâmpago ou não, Eu só quero andar debaixo da nuvem, Eu só quero andar debaixo da nuvem, E o que lhe faz temer as pernas, A porta aberta é você, Mas a fechada é você, É tudo sobre você, Eu também vou subir, Eu vou subir no monte, Que muitos desistiram, Que muitos desistiram, E vou ficar lá, Até te encontrar, Eu vou entrar na casa, E vou fazer morada, E vou ficar lá, Até te encontrar, Eu vou subir, Eu vou subir no monte, Que muitos desistiram, E vou ficar lá, E vou ficar lá, Até te encontrar, Eu vou entrar, Eu vou entrar na casa, E vou fazer morada, E vou ficar lá, Até te encontrar, O que lhe faz entender, Que a tempestade é você, Chuva forte é você, O vento forte é você, E o que lhe faz temer as pernas, A porta aberta é você, Mas a fechada é você, É tudo sobre você, E eu também vou subir, A tempestade é você, Chuva forte é você, O vento forte é você, E o que lhe faz temer as pernas, A porta aberta é você, Mas a fechada é você, É tudo sobre você, Então me tira o medo, O que lhe faz dizer, O que lhe faz dizer, Moisés, Suva em meu lugar, O que lhe faz entender, Que a tempestade é você, Chuva forte é você, O vento forte é você, E o que lhe faz temer as pernas, A porta aberta é você, Mas a fechada é você, É tudo sobre você, E eu também vou subir, E eu vou subir o monte, Que muitos desistiram, E vou ficar lá, Até te encontrar, Eu vou entrar na casa, E vou fazer morada, E vou ficar lá, Até te encontrar, E eu vou, E eu vou subir o monte, Tchau, 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 tchau Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal